Ela joga pra mim, ela joga pra tu Pra quem tá na frente ela joga a chota Pra quem tá atrás ela joga o cu Ela joga pra mim, ela joga pra tu Pra quem tá na frente ela joga a chota Pra quem tá atrás ela joga o cu Ela joga pra mim, ela joga pra tu Pra quem tá na frente ela joga a chota Pra quem tá atrás ela joga o cu Esse é o novo aquecimento que o Black não solta Ela joga pra mim, ela joga pra tu Pra quem tá na frente, ela joga a chota Pra quem tá atrás, ela joga o cu Ela joga pra mim, ela joga pra tu Pra quem tá na frente, ela joga a chota Pra quem tá atrás, ela joga o cu Ela joga pra mim, ela joga pra tu Pra quem tá na frente, ela joga a chota Pra quem tá atrás, ela joga o cu Ela joga pra mim, ela joga pra tu Ela joga pra mim, ela joga pra tu Pra quem tem a frente, ela joga a chota Pra quem tem a trás, ela joga o cu Esse é o novo aquecimento Que o Black não solta a tu